Música Mande seu caso no Whatsapp do Povo e siga nossas redes sociais. Vamos lá para o nosso próximo caso. Bairro Eldorado, região norte do Rio Preto. Se tem uma coisa que eu admiro é gente trabalhadora. É verdade. E hoje nós vamos acompanhar um caso de duas senhoras. Dois N's, Dona Dair e Dona Nilce. Com muito esforço, trabalhando de dia, como diarista, juntaram o dinheirinho. Para quê? Para realizar o sonho do empreendedorismo. E para fazer o espetinho, tem que tomar os cuidados. Espetinho quer dizer cerveja gelada. E o freezer, esse freezer já está funcionando. Então por que a senhora chamou a gente? Não, eu tive que comprar outro, né? Meu pai do céu. Porque aquele um não estava funcionando. Ele congelava as bebidas atrás e as da frente não gelavam. Estamos aqui no Genópolis, pertinho do Juruá, na rua Prontomé. E eu, Dona Nair, viemos no encalço do rapaz. É, Dona Nair, mas pelo que eu estou vendo aqui, as portas estão trancadas? Está trancada. E foi trocada, né? Porque antigamente era a borgueria aqui do André. Hoje a gente vê que já não é mais. Mas foi aqui que eu comprei o freezer. Então está fechado. Mas para que isso não fique no rabo do dourado, agora nós vamos para a polícia. Vamos lá? Vamos lá. Nós não temos medo nem da onça, não vai ser do rastro dela. Estamos aqui com a Dona Nair, no primeiro distrito policial, onde está sendo lavrada a ocorrência. A ocorrência vai tratar do suposto crime de sonegação fiscal, já que o procurado André não forneceu até aqui, em nenhum momento, a nota fiscal. E, óbvio, o artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor, que fala da falsa informação. Agora, onde entra o trabalho da polícia civil? Nós temos o número do telefone. Esse telefone que ele não atende. Como nós já mostramos, o estabelecimento está fechado. Portanto, agora, o trabalho da polícia civil, que tem o poder de investigação, com o número do telefone, eles vão conseguir todos os dados cadastrais. Desta vez, não será a visita do advogado do povo, que o senhor André vai receber, mas sim da autoridade policial. Vamos pôr um fim nessa história, acreditando na lei, na justiça e na polícia civil. Bom, Dona Ayr, e agora? O que a pergunta está feita? Vamos mostrar para o pessoal de casa, conforme havia dito, dois supostos crimes. O crime de sonegação fiscal, do artigo 1º, e o crime do artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor, que é a falsa informação. O que a senhora aguarda? Olha, eu espero que a Band resolve, quero agradecer muito vocês, por essa atenção de vocês, e esperar que o caso seja resolvido. Vamos aguardar agora, confiamos na justiça. Com certeza. E aí, pessoal, meu nome é Matheus Pérez, eu sou do bairro Residencial Machado, e estou ligadíssimo no quadro do advogado do povo. Um abraço a todos da equipe. Mande você também um alô para o advogado do povo. 17-981-22-0690. Essa iniciativa aqui do Shopping Norte, parabéns aqui a toda a família, Felipe, o seu Luiz e todos que acolheram essa parceria com a Agropet. E, em especial, o nosso grande vereador, grande líder, Jean Dornelas, que faz um trabalho muito importante de apoiar esse tipo de iniciativa, que acolhe toda a cidade de Rio Preto, para atender essas demandas importantes aí, fortalecendo ainda mais o trabalho da Secretaria de Bem-Estar Animal. E a gente agradece, né, a toda a população de Rio Preto que está aqui no Algita Pets. E, assim, é um evento pet-friendly de verdade, né, então, pensado para todos os pets, para as crianças, para a família. Eu estou muito emocionado com o sucesso do evento, está tudo lindo, maravilhoso. Estamos esperando vocês aqui. Vem pra cá! E olha que legal, dia 17, domingo, o Procon estará na Feira do Solo. E vamos gravar lá o nosso quadro, a Feira do Povo. Pô, eu estou te esperando lá para dar aquele abraço, aquele beijo gostoso, a gente bater aquele papo, contar aqueles causos. Te aguardo, Feira do Povo, dia 17 de setembro, domingo. Eu e a minha equipe estaremos lá. Siga-nos nas redes sociais e acompanhe nosso trabalho. Advogado do Povo. Oferecimento. Mercadão Agro Pet, atacado e varejo. E compre Nix atacado, por gulho de ser rio pretense.